Um prisma reto, cuja base é o quadrilátero não convexo, FMI, possui altura igual a 10 centímetros, ou seja, a altura do prisma é 10 centímetros. A figura indica o prisma e a planificação da base, FMI, feita em uma malha quadriculada. O volume desse prisma é igual a... Opa, falou de prisma e pediu o volume. Essa questão só pode ser de geometria espacial. É isso aí, assunto também muito recorrente na prova do Enem. Então, a geometria espacial que vai te pedir o volume. Tudo lindo? Professor, técnica R, como eu vou resolver? De tanto você estudar, revisar e exercitar, você vai saber a melhor forma para resolver. E aí, não tem jeito, você tem que saber a formulazinha do volume. Beleza? Vamos embora, vamos resolver isso aí. A gente já tem a altura desse prisma. Está aí, guarda, que a gente vai utilizar daqui a pouco. Então, a gente tem a altura desse prisma reto. Show de bola? E disse para a gente a planificação da base. Então, a base desse prisma está planificada aqui. Aí, vamos lá. Vamos olhar direitinho. Cada lado aqui, cada pedacinho aqui, está vendo? Aqui vale a 1 centímetro. Beleza? A gente tem um quadrado aqui, onde o lado é igual a 1. Aqui é 1, aqui é 1, aqui é 1, aqui é 1. Perfeito? Então, com isso a gente vai conseguir achar a medida. Olha só aqui. Olha aqui. Fecha aqui comigo. O que parece isso aí? Você tem um triângulo aqui. De um lado, um triângulo e o outro. Vou chamar isso aqui de T1. Vamos dar nome. Esse aqui é o triângulo 1, esse aqui é o triângulo 2. Está vendo? Beleza? Show de bola. Entendi, professor. Vamos aí e volta. É aqui. Deixa eu pegar a borracha. Vamos lá. Cada pedacinho, a gente viu que vale 1 centímetro. É isso aí. Então, esse pedacinho aqui, daqui até aqui, é 1. E daqui até aqui, mais 1 centímetro. Ou seja, a base desse, pensando no triângulo T1, a base desse triângulo é 1 mais 1. 1 mais 1 é 2. Perfeito? A base é 2. Então, aqui vale 2. Show de bola, professor. E a altura? A altura é do vérticezinho aqui, até a sua base. Professor, daqui até aqui, tem 1 e 1. Está vendo? A altura é esse ponto aí. Beleza? A altura nunca vai estar em diagonal. Ela sempre vai estar perpendicular à sua base. Beleza? Então, a altura desse triângulozinho aí é o quê? É 1 mais 1 também. Então, a altura do T1 é 2. Já tem a altura. Já tem uma base? Então, tem a área desse triângulo T1. A área do T1, a área do triângulo, você tem que lembrar, tá bom? A área do triângulo, base vezes altura, dividido para 2. Beleza? Então, a área do T1 quem é? A base é 2. A altura é 2, a altura é 2 e a gente divide para 2, essa formulazinha, né? É metade da área do quadrado na área do triângulo. Beleza? Show de bola, professor. Olha. Corta aqui e corta aqui. Dá para simplificar? Com certeza. A gente divide por 2 em cima e embaixo. Vai restar quem? Vai restar o 2. Então, a área do T1 é igual a 2. Beleza, professor. Agora, vamos pensar no T2. Quem é a área do T2? 2 o quê? Centímetros. Isso aí. Quem é a área do T2? Deixa eu botar em preto ali o nomezinho do triângulo. Vai ficar melhor. Aqui eu chamei de T1 e aqui eu chamei de T2. Agora está mais bonito. Vamos lá, hein? Olha. A base é a mesma. A base continua sendo 2. Está vendo? A base daqui até aqui. Ainda é 2. Beleza, professor. Vamos ver a altura. A altura, está vendo? A altura que está bonitinha, do vértice até a sua base. Então, tem quantos quadradinhos? Tem um... Vou passar daí. Tem um, dois, três. Então, a altura do meu triângulo T2 é 3. Show de bola? Então, quem é a área de T2? Base vezes altura. A base é 2. A altura é 3. Divide por 2. Beleza? Corta, corta. É igual a 3. 3 centímetros. Você concorda que a área total dessa base, FMAI, é o somatório dos triângulos? T1 mais T2. É isso aí. Então, se eu somar a área do triângulo T1 mais a área do triângulo T2, então, a área da base, que é essa aqui, FMAI, é igual a quem? A soma da área dos triângulos. 2 mais 3, que é igual a 5 centímetros quadrados. E aqui é quadrado. A área em quadrado. Perfeito? É isso aí. Show de bola? Professor, você colocou, né? Por que a área em centímetro quadrado? Porque você na área, você multiplica um lado em centímetros por um outro lado em centímetros e vai ser sempre centímetros quadrados. Beleza? Professor, e o volume? Isso aqui é a área. Professor, e o volume? Por que o volume é sempre ao cubo? Estou olhando aqui o volume ao cubo porque você multiplica a área, a fórmula do volume. Eu vou até falar para você aqui, a fórmula do volume. A área da base, isso, altura. Beleza? Está anotado aí. Anota aí no seu caderninho. A área da base está em centímetros quadrados. Beleza? E a altura está em centímetros. Está vendo? A altura é em centímetros. É uma medida linear multiplicada com uma medida ao quadrado. Isso aqui é 1. Então, 2 mais 1. Lembra lá da aula de potenciação? Centímetros ao cubo. Beleza? Então, por isso, o volume sempre ao cubo. A área sempre ao quadrado. Tudo lindo? Vamos embora. Vamos voltar para a questãozinha. A gente descobriu que a área da base é 5 centímetros ao quadrado. Professor, então, o volume, conforme a gente já até viu aqui nessa formulazinha, o volume é quem? A área da base. A área da base é 5. Vezes a altura, que é 10. Está aí. Acabou. 5 vezes 10, 50 centímetros ao cubo. Está aí. Gabarito, letra C. Show de bola? Tudo lindo? Você pediu, a gente fez. Intensivão do Enem 2023. Beleza? Para você quebrar tudo nessa reta final, deixa eu sair da tela aqui. Já volto, hein? Vou te explicar aí. Intensivão do Enem 2023. Para você que quer quebrar tudo na reta final aí do Enem, cara, isso aqui é para você. Ó, no Intensivão do Enem 2023, você vai ter um módulo de matemática básica, tá? E cada assunto do módulo lá de matemática básica, olha que bonito. A gente colocou as questões do Enem daquele assunto. Então, você vai ver a teoria rapidamente. E você vai ver a questão do Enem em seguida. Olha que maneiro. Então, está muito bom. Você não pode ficar de fora. Matemática básica, está aí a proporção. Tem um módulo de proporção. De funções, equações e inequações. De estatística. De PA e PG. De princípio de contagem, né? Da análise combinatória. Probabilidade, geometria, tabelas e gráficos. E matemática financeira. Os principais assuntos do Enem são esses. Beleza? E você vai ter acesso a todos eles aqui no Intensivão do Enem 2023. Beleza? E não para por aí. Porque você vai ter acesso ao nosso suporte Tira Dúvidas ao Aluno. Pouca uma dúvida em determinada questão. Pouca uma dúvida lá na teoria. Cara, você não está sozinho. Fale conosco pelo suporte Tira Dúvidas ao Aluno. Show de bola? Então, esse é o nosso Intensivão Enem 2023. Professor, o valor é esse aí? Cara, a gente está com mega desconto. Se você fosse pagar por tudo que a gente mostrou para você, fazer o somatório ali, você encontrar esse valor aqui, R$1.706. Mas a gente hoje está com mega desconto. Professor, então quanto vai sair? Ora, de R$1.706 vai sair por apenas, está aí, 12 vezes de R$20,07. É isso aí, está muito bom. O preço está muito bom. Está muito legal. Beleza, professor? Eu quero pagar a vista. Deixa eu ver o valor a vista aqui para você. O nosso Intensivão Enem. O preço a vista está muito bom. Se você parcelar, vai ficar muito tranquilo de pagar. Está vendo? R$20,00 por mês, cara. R$20,07. Isso aí está mais barato que uma pizza. E você tem que vestir em você, né? Nada melhor do que você investir no seu futuro. Não é isso? Você vai aprender técnicas igual a essa no Intensivão. Você não pode ficar de fora. O valor a vista do Intensivão está aqui. Eu vou anotar para você. Eu quero pagar a vista. Não quero parcelar. Posso? Com certeza. O valor a vista. É. R$199,90. E esse é o valor a vista. Show de bola? Está muito bom. Você não pode ficar de fora. Você que quer detonar tudo no Enem, está aí. O Intensivão. do Enem 2023. Tris